Por que a gente gosta do que a gente gosta? Por que eu gosto de metal? Por que tu gosta de rock ou pop? A ciência por trás do gosto. Cara, se tu tem 14 anos, 13, 14 anos, tu tá na idade de formação de gosto musical. Escuta tudo que tu puder de música, de todos os estilos, tenta curtir, porque daí tu vai pro resto da vida poder apreciar qualquer coisa. Tu já ouviu alguém criticar alguma banda e falar Ah, isso daqui é só pra idiotas de 13 anos? Todas as músicas, na verdade, são. E eu fico feliz que, diferente do padrão do metal atual, eu tenho bastante público bem, bem jovem, 13, 14 anos. Um dia eles vão poder pagar os meus shows. E eles vão vir em força, em massa, e nunca vão parar de curtir a minha banda. Sim, a gente, pro resto da vida, vai gostar do que a gente gostava quando tinha 13, 14 anos. E não tem como mudar isso. Se tu tem vergonha alheia do que tu ouvia nessa idade, isso é só fingimento. No fundo, tu gosta. O mais louco é que em todas as eras de música, vieram novos críticos falando mal do estilo de música que tava sendo criado. Então, por exemplo, quando surgiu jazz, Ah, isso era a coisa, a maior degeneração da música possível. Na época dos Beatles, isso era a maior degeneração da música possível, e por aí vai. Hoje, os críticos de música falam que Beatles e jazz é a maior música possível. Não faz sentido, né? Mas é porque é assim que funciona. O que tu ouvia quando tu tinha 13, 14 anos é o que tu vai achar bom. O que tu depois tá mais velho, as músicas atuais são sempre uma merda. Já percebeu? Talvez seja porque a gente não tá adaptado pra essas músicas. Além disso, as músicas têm a ver com o nosso senso de identidade, de grupo. Quando tu vê um cara com uma guitarra tocando, tu se identifica com ele, tu entende que o que ele tá fazendo é legal, é radical, é maneiro. Os teus amigos gostam disso. Tu anda com gente que valoriza isso. Tu tá adaptado a esse tipo de som, tu escuta desde criança. Tudo isso influencia. Se tu só anda com galera do sertanejo, uma outra ou outra tu vai gostar de alguma coisa de sertanejo. Além disso, supostamente as classes sociais teriam algum tipo de influência. Bordier dizia que as classes dominantes procuram música mais abstrata, porque o capital é abstrato, enquanto as classes dominadas procuram uma música mais direta. Artes realistas. Porque a vida do proletariado seria mais objetiva. Tu pega, vai lá, faz o teu trabalho, pega o teu salário e vai embora. O que eu ouvia quando tinha 13, 14 anos, Metallica, Linkin Park, Sistema Fadal, Green Day. Essas bandas eu provavelmente nunca vou deixar de curtir. Se algum dia eu falei que eu deixei de curtir, eu tô mentindo. Mas obviamente, a partir desse ponto inicial do nosso gosto musical, ele vai evoluindo. E hoje eu curto metal extremo, jazz, musiquero dito, um monte de coisa que eu não ouvia nessa época. E hoje eu vou deixar de curtir, eu vou deixar de curtir, eu vou deixar de curtir.